Veja este caso que mexeu com o bairro Camuchiba, aqui em Luanda. No caso, não foi apenas uma, mas três. São três mulheres que foram abusadas sexualmente, seguidamente foram a óbito, morreram. Tudo indica que os casos estavam interligados, um, outro e o outro. Uma vez que os crimes eram semelhantes e parecia que o rastro dos assassinos seria o mesmo. O acusado destes crimes é um cidadão nacional com apenas 34 anos de idade. A ação do homicida era direcionada exclusivamente a jovens e mulheres. Elas eram atraídas por promessas de valores monetários, dinheiro. Muitas vezes, pagamento de bebidas alcoólicas e outras, foram encontradas, por exemplo, muitas delas na via pública e eram aliciadas de que, olha, eu vou dar-te X valor, vamos poder beber e tal, umas beer and nights ali e tal que, e pontos. Olha, ele agredia sexualmente as vítimas, depois das xixiavas até perderem a vida. Alguns casos, envolveu-se com as mesmas, depois de toda essa tortura. Já mortas, claramente, o cidadão tem de pagar, segundo a justiça, com essas situações. As imagens que você vai ver é da responsabilidade de Leonel Andrade. A reportagem é com a repórter Florinda Gomes. Fala, Angola. Estas mulheres do bairro Camuchiba viveram dias de susto e de algum terror. Quando é desaceito, as moças gritam, vamos entrar, toma, está feio. Não consigo mostrar a vontade porque está mesmo com medo. Nós estamos com medo, já chegaram até aqui na rua 17, já chegaram até aqui no campo, até na vila. Estamos com medo até agora, estamos com medo, queremos justiça. Foram dois meses de medo e insegurança para estas mulheres do bairro Camuchiba, que, em diferentes ocasiões, se depararam um corpo de três jovens mulheres aqui nesta área. Queremos justiça. As jovens Valita, Maura e Anitta, foram as vítimas deste homicídio. O primeiro caso neste bairro aconteceu no dia 31 de agosto, em que foi vítima a jovem Anitta. Eu fui até no local do crime, posto lá e encontrei a minha filha estendida. Durante um mês e meio, tudo parecia calmo, até que nas manhãs dos dias 25 e 26 de outubro, os corpos de duas outras mulheres terão sido encontrados. Eles bateram a porta para dizer que, olha, a vossa filha foi matada, foi violada lá no meio. Um vizinho havia bater a porta lá. Falando até que é a Valita, foi morta. Foi morta? É onde, então? O que que fez? Não sabemos onde é que foi. Aí começamos a correr atrás, chegamos lá, a todo lado aqui do Mandena, encontramos lá estendida, não bebo. Todas as vítimas terão sido abusadas sexualmente e estranguladas. Quem seria o responsável por todas essas mortes? Uma pista obtida pela família de uma das vítimas ajudou a responder esta questão. Aqui nesta mesa temos alguns pertences de uma das últimas vítimas do acusado, nomeadamente o telemóvel, chinelas e uma t-shirt. E foi exatamente por causa desses itens que o acusado terá sido detido, mas terá sido através da pista conseguida pelos familiares da última vítima, a jovem Maura. Como é que conseguiram exatamente encontrar estes materiais? Nós conseguimos encontrar o telefone e a chinela por via de uma amiga da minha falsida irmã. Nos encontrou em casa e nos disse o seguinte, Manafato, eu vim aqui porque o primo do meu namorado foi em casa às três horas, nos encontrou a dormir. Depois, naquelas horas já, quando ela levantou, segundo ela, quando ela levantou para ir urinar, ela viu o telefone da amiga dela. Foi através deste deslize que o Serviço de Investigação Criminal pode deter o suspeito. Este elemento está detido, está envolvido. Primeiro é o elemento de 34 anos de idade, está envolvido nos crimes de agressão sexual, homicídio qualificado nos anos-meios, despancamento, asfixia mecânica e roubo de diversos artigos. Portanto, o caso que deslumbrou os outros crimes foi no passado dia 26 de outubro, às 23 horas da maturidade, no distrito de Vano de Samba, no bairro Camuchiba. Portanto, na via pública, quem foi vítima, a senhora que em vida se chamou, de acordo com o porta-voz provincial do Serviço de Investigação Criminal, além das três vítimas do bairro Camuchiba, o acusado terá feito vítima duas outras mulheres no distrito da Maianga. Nós temos o caso da agressão sexual com agressão, cumprido com homicídio qualificado, asfixia mecânica, tanto ocorrido no distrito urbano da Maianga, bairro Terra Vermelha, nos dias 11 de abril e 28 de março de ambos, 2024. O sentimento de revolta tomou conta dos familiares das vítimas ao se aperceberem da presença do acusado na esquadra da Camuchiba. Os familiares das vítimas não acreditam que o acusado tenha agido sozinho. Nesse momento não é só o Maurício e não é só esse, porque a minha filha é grande, da outra a mamãe é grande, da outra também é grande. Uma pessoa não pode fazer um tipo de ação, eles trabalharam muito. Depois desse homem da SIC, quer dizer que eu já aprendi o David cá na esquadra, são várias pessoas que foram envolvidas nessas três mulheres. Já se foram envolvidas para segunda-feira. Chega domingo, o David já estava solto. Acredito eu, investigando mesmo muito bem esse senhor, ele não é sozinho fazendo esse tipo de trabalho. Entretanto, o Serviço de Investigação Criminal afirma que tudo será apurado durante as investigações que continuam em curso. Podemos assim dizer que estamos perante o serial killer. Portanto, tudo isso só dizer que o trabalho não fica por aqui, o trabalho vai continuar. Vamos continuar a investigar este caso, a tentarmos escolher outros instrumentos terroristas que nos levem a real conclusão deste processo. A notícia da detenção do matador da Camuchiba logo se espalhou pelo bairro. Eu me sinto bem, alegre, porque ele prenderam, porque ele é delinquente. Se sentimos bem, e por mim eu peço justiça por a moça. Nós gostamos muito do trabalho da SIC, é para que encontraram um dos miliantes que trabalhem mais, encontram todos eles que prendem do jeito que a lei tem que ser. Que a justiça seja feita e para nós também ficarmos à vontade e para as moças que partiram descansarem em paz.